Fala galera, mais uma etapa aqui do nosso dia de campo dentro do Civil 3D para entender esses processos de medição. Agora nós estamos aqui com outro elemento que está sempre presente dentro do nosso processo de medição que são os bota-espera. Nós temos duas categorias desse tipo de acúmulo, de reserva de material que é o bota-espera e o bota-fora. Aqui vocês estão vendo o bota-espera, que é um material de boa qualidade. Esse material saiu praticamente todo do vão que a gente visitou agora há pouco, no vídeo anterior, onde nós temos ali a escavação da pista e ele está sendo acumulado aqui. Aqui eu tenho por volta de 103 mil metros de material que já estão sendo reutilizados na obra, certo? Esse material aqui, ali tem um maquinário que já está retirando ele, que está ali aguardando chegar o caminhão, ele está indo para a recomposição de rebaixo. Ali, pessoal, vou dar um zoom aqui para vocês verem um pouco melhor. Ali eu tenho o outro, que é um bota-fora. O bota-fora é um material de qualidade inferior, o material geralmente é o cascalhão ou material com vegetação misturado. E esse material geralmente é feito em termos de doação para empresas ou para moradores, certo? Que cedem um local para ele ser acumulado e feito o processo, que no processo de medição chama processo de conformação, conformação de bota-fora, certo? Ali eu tenho o caminhão, aquela dali é a carreta do loteamento. Aqui, ó, nós estamos aqui ao próximo loteamento também, certo? Loteamento Santa Alice. Um loteamento bem bacana aqui, de alto padrão, aqui na cidade de Arapongas, certo? Então, retomando, bota-espera, que eu estou em cima dele e ali no fundo, bota-fora. Duas categorias que nós usamos no nosso processo de medição para você poder compreender um pouquinho melhor. Pessoal, encerrando o segundo tape, forte abraço, deixa aí o joinha.